Colocar dúvida Amém? Glória a Deus Deus já tinha traçado um plano na vida de Naman E muitas vezes Deus traça um plano na vida de alguém Deus vai usar Um meio doloroso Para alcançar alguém Para que aquele que muitas vezes a sociedade Acha que não tem valor Deus vai lá através de alguém Que ele Aparentemente aos olhos dos homens Coloquem dificuldade para transformar aquilo em vitória Ele usa esse meio para alcançar Outras pessoas Como assim apóstolo? É que as vezes querido nós passamos dificuldade Situações adversas Complicadas E aí ficamos questionando a Deus O porquê, o porquê Mas tenho que dizer uma coisa aqui para você A Bíblia diz que todas as coisas Cooperam para o bem daqueles Que amam a Deus segundo o seu Propósito Tudo o seu irmãozinho fala assim Deus tem um propósito Mesmo se a situação For difícil Deus tem um propósito Amém? Aonde o Senhor quer chegar? Eu quero dizer que as vezes é assim Vamos Deus complica Descomplica E depois explica Por que complicou Com Deus você não questiona É como nós aprendemos aqui O pastor Edilson sempre prega aqui É que quem é obediente Não questiona Ainda que não queira Ainda que você não deve Você tem que obedecer Amém? Aí entra na cena aqui A história de Namã Mas também uma jovem Lá de Israel Houve-se uma guerra E Namã com seu exército Leva uma moça Uma jovem Cativa Diga uma menina Cativa Mas só que Por um momento Achamos que essa menina Estava passando Por um período de sofrimento Pois agora ela já não está mais Na casa dos seus pais Ela não está mais No convívio da sua Família Imagina aí Ela tinha motivos De murmurar Ela tinha motivos De reclamar da vida A Bíblia não fala aqui Mas Nós podemos aqui Abrir um espaço Para Diagnosticar a situação E essa moça Tinha motivo Por que? Ela tinha uma família Ela foi tirada Do convívio familiar Mas só que Eu entendo aqui Irmãos Que essa jovem Simplesmente Não era uma menina qualquer Era alguém Que tinha conhecimento Do Deus que ela tinha Do Deus que ela servia Ela tinha conhecimento Do poder que estava Sobre a vida dela Ela tinha convicção De quem era Um profeta De verdade Ela tinha sua fé Baseada Em Deus Diga assim A sua fé A sua fé Vamos ser irmão A sua fé Tem que ser uma fé Baseada Em Deus Amém A sua fé Não pode ser baseada No seu intelecto A sua fé Não pode ser baseada Na sua razão humana A sua fé Não pode ser baseada Nas coisas visíveis A sua fé Tem que ser baseada No Deus Invisível Mas real Eu te pergunto Você está vendo Deus aí Nos olhos físicos? Mas você sente Amém A Bíblia diz que Bem-aventurado Aquele que não viram Mas creio Amém A Bíblia diz que A fé É o firme Fundamento Das que se espera E a convicção De fatos Que não se veem Eu não estou vendo Mas eu estou Crendo Sem essa fé Você não vai Lugar algum Porque 15 Hebreus 11 Versículo 6 Ora Sem fé É impossível Agradar-lhe Porque é necessário Que aqueles Que se aproximam De Deus Creiam que Deus existe E que ele Recompensa Os que busquem Se você Entra por esta porta Achando que o pastor Vai fazer um milagre Para você Enganou Está no lugar errado Ninguém aqui Vai fazer milagre A única pessoa Que vai fazer milagre É a sua fé em Deus E eu posso afirmar A paz com você E nem Deus Vai fazer milagre Se você não tiver fé Porque a fé Foi um princípio Estabelecido Pelo próprio Deus Para ele agir Para ele agir E operar Na sua vida Quem está entendendo Diga bem Amém Então essa menina Tinha fé Aonde está falando Tem fé Ela testificou Da sua fé Quando ela disse A senhora Minha senhora Se o teu marido Conhecesse o profeta Que está lá em Israel O Deus do profeta Certamente vai curar Na mão Desse estado Debrorado Que ela está Sabe o que eu entendo Aqui Que muitas pessoas Pregam Sobre a história De Na mão Esquece Dessa menina Mas essa menina É uma peça fundamental Aliás É a mais importante Dessa história Porque ela foi Ferramenta de Deus Para levar A palavra de Deus Para o seu Senhor Ela não ficou Reclamando Por ser empregada Pois está lavando As louças Da mulher E de Na mão Ela não reclamou Porque lavava As roupas sujas De secreção Da lepra de Na mão Muitas vezes Deus permite Situação Atversa Na sua vida E você Qualquer coisinha Reclama Murmura Quer parar De vir na igreja Para de orar Para de vir na bíblia Acha que a culpa Está no irmão Na esquerda Na direita Que a culpa Está no pregador Que a culpa Está no louvor A culpa Está em todo mundo Mesmo em você Mas Deus Nessa lei Está dizendo assim Aprenda a agradecer Por tudo Seja pois agradecido Por tudo Que você está passando Porque quando você Reconhece que Deus É Deus na sua vida Mesmo no momento Da dificuldade Deus não vai deixar Que você Continue Na derrota E no fracasso Porque diz a bíblia Que muitos São as aflições Do justo Mas Deus O livra De todas E vivemos Uma época Que os crentes Murmura Com tudo Se está chovendo Reclama Se está fazendo O sol Reclama É por isso Que Deus Tem parado De fazer milagre Na vida De muitas pessoas E uma das coisas Que primeiro acontecem Quando o crente Está insatisfeito Ele quer abandonar a fé Não quer vir Para o culto E quando vem Fica no ar Não glorifica Não recebe louvor Não sente anunçar Na palavra Não sente a presença De Deus Aí sai e diz assim O culto foi ruim O culto foi vazio Ah, faltou Tocador Faltou isso Faltou aquilo Não faltou Você abrir o coração Para que o Espírito De Deus Entra no seu coração Porque o Deus Que você sabe É um Deus Educado Que ele diz Eis que estou A porta E bato Se você abrir Eu vou entrar Tem muita gente Pastor Que deixa Jesus Por lá de fora Quando é que eu deixo Jesus por lá de fora Com uma igreja lá Da Ásia Quando há sete igrejas De Apocalipse É quando eu fecho Meu coração Com ressentimento Com murmuração Com indiferença Com orgulho Com soberba Com falta de perdão Esse tipo de coração Jesus Fica por lá de fora Então essa jovem Ela fez jus Do Deus Que ela servia Ela usou Na dificuldade Uma oportunidade Para ganhar Almas Para proclamar O poder De Deus Dá para falar isso Para o seu irmão Na diversidade Na diversidade Crie uma oportunidade E glorifique o Senhor Que o Deus Na sua vida Aleluia Glória a Deus Glorifique o que parece É um momento De má dificuldade É um momento Que eu mais conquisto Por isso que tem pessoas Que não podem ficar Sem problemas Tem pessoas Que não podem ficar Sem dificuldade Mas tem outros Que na dificuldade Ele não entende Qual é o propósito Do negócio Mas que você esquece O problema Muitas vezes Pastor Que nós esquecemos Daquilo que Deus Fala O Senhor Prega muito Sobre essa questão De quando Deus Falou para Moisés Para ele ir lá No Egito Falar com o faraó E Deus falou Para Moisés Olha Eu vou endurecer Ele não vai te ouvir Ou seja Deus criou Uma dificuldade Para Moisés Para operar milagre Está entendendo? Quando você encara A dificuldade Com a fé em Deus Sem negar Sem questionar A tua fé em Deus Você cria Uma oportunidade Para Deus Te usar Para provocar Um milagre Na sua vida Quem está entendendo aí? Glória a Deus Então diz A palavra de Deus Que esta moça Diz assim Tomara que o meu Senhor Esse tomara que Irmãos É uma expressão De De desejo De ver bem O seu semelhante É um tomara De Olha É um tomara É um desejo Profundo De ver Aquela família Restaurada É o que está faltando Em muitos cristãos Estamos vivendo Uma fé Tão egoísta Que nós pensamos Só nos nossos problemas Nós não torcemos Para que o outro Se vê bem Ao invés de torcermos E orar por ele De interceder Por ela Ou por ele Nós torcemos Para que a pessoa Caia Fracassa E esse sentimento É um sentimento Diabólico Infernal Porque o crente Verdadeiro Transformado Pelo poder de Deus Ele faz Como esta jovem Tomara que o meu Senhor Conhecesse O profeta de Deus Que está em Israel Ele certamente Ia ser curado Dessa lepra Olha a convicção Desta jovem Tomara que o meu Senhor Esse sentimento Que deve brotar Em nosso coração Tomara que o meu Pastor Cresça mais na Palavra Tomara que o meu Pastor Aleluia Ganhe mais alma Tomara que o meu irmão Aleluia Cresça na fé O conhecimento Ah o irmão Conquistou um carro Tomara que ele conquista Dois Aleluia Ah o glória a Deus Ah o irmão Está prevendo a Palavra Tomara que Deus use mais Oxalá Não é amigo de Oxalá Não Oxalá Quer dizer Tomara Oxalá Quer dizer Tomara que essa pessoa Continue vencendo Continua crescendo na oração Tomara que esse obreiro Cresça mais Tomara que esse evangelista Cresça mais Tomara que essa igreja Cresça mais Ah a igreja Fulano de tal Está crescendo Vamos orar Vamos tomar Que ela cresça mais Os meus filhos A testemunha Tem uma igreja No caminho Que eu vou aqui Que todo domingo Que eu passo lá Está notadinho Igual o pé de jabuticabra E eu olho ali Me alegro com aquilo E falo Deus Abençoa esta alma Cresce mais Cresce mais Mas quem passou por aí Que não faz isso Que o sentimento dele Fala assim Vai fechar Eu conheço uma pessoa Que sempre que passa Na frente das igrejas Levanta a mão De ir lá e fechar Porque aquela igreja Não tem a doutrina Que eu acredito Ela não tem o conceito Que eu acredito Não tem a visão Que eu acredito Não é do meu jeito Então tem que falir Esse espírito Chama-se Frentizar Lívia Porque um crente Transformado Que nessa jovem Ela deseja Que aquela família Que aquele homem Tenha o conhecimento Do Deus De Israel Tomara que o meu Senhor Estivesse diante do profeta Eu te pergunto Você tem falado por aí Tem testificado Do teu profeta Ou você só critica O teu profeta Ou você só critica Os profetas Às vezes o profeta Fala aquilo que Deus Quer falar Aí você fala Não, eu queria ouvir Uma palavra diferente Aí eu não gosto Da pregação Daquele pastor Daquele missionário Eu não gosto Eu não vou Com a cara dele Sabe o que você está Fazendo? Você está rebeliando Contra a autoridade De Deus Davi disse Para o seu servo Olha O servo disse Para Davi assim Lá no capítulo 24 De 1 Samuel Aleluia E disse assim Olha a lança Está lá no chão Saúl está dormindo É a oportunidade Agora Davi Para nós Travarmos a lança Em Saúl E matar Saúl Sabe o que Davi Diz para o seu servo Tu já viste Alguém levantar Contra o ungido De Deus E ficar impune Estou arrepiando Aqui O outro pastor Pregou sobre Essa mensagem Tremenda Não aceite Irmãos O diabo Usa os seus lados Para tocar Em ungido Eu estou falando Aqui da parte Do Senhor Seja ele Quem for Ainda que tu Tenhas razão Não toca Em ungido De Deus Quem escolheu Foi Deus Quem estabeleceu Foi Deus Quem colocou ele No altar Foi Deus Então é problema De Deus É Deus Que vai cuidar É Deus Que vai cobrar É Deus Que vai tratar Então olhe Pelas autoridades Construídas Por Deus Aleluia Eu te pergunto Tem testificado Do profeta Essa moça Testificou Do profeta Que existia Em Israel Chamada Eliseu Tomara Que o meu Senhor O teu marido Na mão Estivesse Diante Do profeta Aleluia Irmãos Estamos vivendo Uma época Que a gente Só reclama Dos líderes O pastor Pregou Outro dia Que eu lembro De todas as mensagens Sobre Inferirá o pastor Zacarias É pastor Inferirá o pastor E as ovelhas E dispersar Estamos vivendo Uma época Onde as pessoas Estão tocando Muito O surgido Do Senhor E há alguns Ainda que dizem assim Os pastores Estão usando Esse texto Para se autoproteger Não irmão É Bíblia É Bíblia Davi tinha motivos Tinha razão De sobra Para matar Saúl Mas ele sabia A posição dele Ele sabia Que ele era ungido Deixa eu te falar aqui Você colhe aquilo que Planta Se você planta Se você planta fofoca Vai colher fofoca Se você planta vento Vai colher tempestade Se você planta amor Vai colher amor Se você planta perdão Vai colher perdão Se você planta misericórdia Vai colher misericórdia Se você Aleluia Ajuda o